Breve em glória, Cristo virá Dia alegre pra mim será Vidas, tristezas, lutas e dor Logo veremos Cristo Senhor Dourada aurora, Cristo virá Dourada aurora, glória será As duras lutas pasadas já Vitorioso Cristo virá Pode encontrar lá com Jesus Paz infinita, eterna luz Corros remidos em doarei Gratos louvores ao grande rei Dourada aurora, Cristo virá Dourada aurora, glória será As duras lutas pasadas já Vitorioso Cristo virá 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 Obrigado.